Agora a gente vai para o assunto do informativo de hoje, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Como informado no início do jornal, eu disse que era no dia 29 de fevereiro, por se tratar do último dia do mês, né, por ser o ano bisseço, mas geralmente, em todos os anos, acontece no dia 28 de fevereiro. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui as duas convidadas aqui no informativo, uma boa noite para vocês. Eu recebo a Tamire Sabrina Rodrigues, que é doutora em Genética, e a Aline Juliane, que é presidente do Instituto Viva Iris. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, para a gente começar, então, falando dessa data, que se tornou uma data importante, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Começo com você, então, Tamire. Por que dessa data e o que são as doenças raras? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera uma doença rara aquelas cujo acometimento é de 65 a cada 100 mil indivíduos. Isso seria mais ou menos de um a dois indivíduos acometidos a cada grupo de 2 mil pessoas. Essas doenças são, de uma forma geral, debilitantes, progressivas e que causam um grande impacto na qualidade de vida desses pacientes. A gente precisa falar disso porque, quando nós falamos de doenças raras, os raros são muitos. Então, apesar de raras essas doenças, elas hoje, segundo a literatura, já são 7 mil doenças descritas na literatura, aproximadamente. E são doenças que, em sua maioria, têm uma origem genética, cerca de 80% dos casos. Mas também existem origens diferentes, como influência de fatores ambientais, imunológicos e até mesmo provenientes de infecções, sejam elas virais ou bacterianas. Tamire, você destacou que são chamadas doenças raras, mas acontece que, se a gente for analisar, existem muitas pessoas com essas doenças, né? Quais, por exemplo, quais são os exemplos que a gente pode citar de doenças raras? Então, nós podemos citar doenças como esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, fibrose cística, anemia falciforme e a atrofia muscular espinhal, a AMI. Então, a AMI, por exemplo, é uma doença rara de origem genética, que há uma mutação gênica e essa mutação, o que ela provoca? Ela provoca um prejuízo na produção de uma proteína muito importante para a sobrevivência do neurônio motor. Que é muito importante para a manutenção de sinais vitais, né? Voluntários, como, por exemplo, engolir, respirar e se movimentar. Quando se fala em mutação gênica, é porque a pessoa que tem essa doença rara, ela vai passando por mudanças no organismo. Como se explica isso? Quando nós falamos de doenças genéticas, né? Existem, quando a gente fala dessas alterações, elas podem acontecer de forma espontânea. Então, quando a gente vê esses pacientes com doenças raras, muito provavelmente houve uma alteração no DNA e aí existem várias alterações. Pode, um pedaço do DNA pode ser perdido, um pedaço pode ser inserido ou uma informação trocada. E isso vai influenciar na formação de uma proteína. E, dependendo da função que ela desempenha no corpo, nós veremos sintomas e prejuízos para esse paciente. No caso da atrofia muscular espinhal, esse erro, né? Então, ocorre uma perda nesse gene que é responsável por guardar a informação no DNA para ser confeccionada dentro do nosso corpo uma proteína, que é muito importante para a sobrevivência do neurônio motor. Não entendi. Falando em AMI, me corrijam se eu estiver errado, é atrofia muscular espinhal, né? Isso. E a gente tem uma história de vida que é o caso da sua filha, né, Aline, né? Conta um pouquinho para a gente a história da sua filha e a criação do instituto. Bom, a Iris, minha filha, vai fazer 20 anos. Ela nasceu com atrofia muscular espinhal do tipo 2, num momento muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, a gente se deparou com uma doença rara, com um universo totalmente desafiador, num tempo onde não havia sequer tratamento ou qualquer esperança, né, para esse diagnóstico de atrofia muscular espinhal. A nossa busca por qualidade de vida para ela foi que nos levou a fundar o instituto e hoje atendemos não só crianças com AMI, pacientes com AMI, mas também com outras doenças raras. E temos um trabalho importante de conscientização, de educação da população, da sociedade em geral, em relação a esse tema, além de um trabalho muito importante em busca de melhorias nas políticas públicas. Então, a gente fala que a gente conheceu uma doença totalmente sem cura e hoje a gente conhece uma doença tratável. Mas nesse caminho ainda muita coisa precisa ser feita e muita coisa aconteceu também nesses 20 anos. Nesse tempo, né? É um ponto que eu ia até destacar com você. O que você já percebeu que avançou desse tempo para cá, desde a criação do instituto? Desde a criação do instituto, muita coisa aconteceu, mas eu gosto de lembrar desde quando eu encontrei esse universo das doenças raras, né? Quando eu falo que a gente conheceu uma doença sem cura, hoje a gente tem, para a AMI, três medicamentos incorporados no SUS. E isso é uma mudança gigantesca que muda completamente o paradigma da doença. Mas para além disso, né? Hoje a gente tem uma lei, que é a lei de ampliação da triagem neonatal, que inclui a AMI no teste do pezinho. Não só a AMI, como várias outras doenças. A gente tem a possibilidade de triar até 50 doenças, que são doenças genéticas graves, que causam alto impacto na vida dessas pessoas. Essa lei, ela foi aprovada em 2021, ainda não foi implementada. Mas uma notícia muito boa é que os estados têm autonomia para dar espaço. Minas Gerais foi um estado que resolveu dar espaço. A triagem neonatal em Minas Gerais incluiu mais três doenças, entre elas a AMI, desde o dia 30 de janeiro. E no primeiro dia, uma criança foi triada. Isso me arrepia, porque essa criança foi diagnosticada e já recebeu o tratamento adequado. Então, a vida dessa família vai ser completamente diferente da vida que eu conheci com a minha filha. Sim. E, Tamires, como a Aline citou, o teste do pezinho, então, é possível identificar a doença rara? Sim. Quando nós falamos em métodos de diagnóstico, nós temos, assim, dentro da medicina hoje, alguns testes que podem até ser feitos antes da concepção, né? Então, no feto, mas são exames que são invasivos, né, Aline? E que seria, por exemplo, a minioscentese, que é retirar uma amostra do líquido amniótico para análise. A cordocentese, que é retirar uma amostra de sangue do feto a partir do cordão umbilical. Mas são testes mais invasivos e, claro, precisam ser... Esses pais, né, eles vão ser direcionados por um profissional capacitado, né? Geralmente um médico geneticista ou algum médico especialista em cuidar dessas doenças raras. E, claro, que para fazer um teste invasivo como esse, precisa ter alguma justificativa, né, clara, né, Aline? Como, por exemplo, já ter algum caso na família, ter um grande risco de ter uma doença rara. Mas nós podemos citar, por exemplo, de grande importância o ultrassom morfológico, que já consegue, para algumas doenças, é claro, consegue detectar algumas anomalias genéticas ainda, né, durante a gestação. Mas, quando nós falamos após o nascimento, é importantíssimo isso que a Aline falou, que é ressaltar a importância do teste do pezinho e teste, por exemplo, como o teste da bochechinha, que já é um teste complementar, que não é oferecido hoje pela rede pública de saúde. Mas o teste do pezinho, né, hoje ele consegue triar seis doenças. Em Minas agora... E agora em Minas são mais... Esse avanço, né, Aline? São 15 doenças. Mas nessa ampliação, né, a previsão para que mais cerca de 50 doenças sejam adicionadas. E quando a gente fala após o nascimento, a gente já fala de técnicas um pouco mais complexas, genéticas. Técnicas genéticas, então análises moleculares. E aí nós podemos citar, por exemplo, os painéis gênicos, né, onde alguns genes específicos, já comuns a muitas doenças raras e de origem genética, são criados, né, para verificar algum tipo de alteração no DNA, que poderia explicar, né, a sintomatologia, a clínica do paciente. Sim. E técnicas ainda mais complexas, como o sequenciamento de DNA e de RNA. Existem várias variações. Mas o que é a dificuldade desses testes, né, Aline? São testes caros, que demandam uma mão de obra especializada. Então, por isso, a dificuldade, né, às vezes, de inserir isso num teste, né, no SUS, e ter isso em grande escala, né, de forma que consiga atender todas as crianças que nascerem, né? Mas quando a gente fala de números, é importante a gente destacar que os raros, né, atualmente no Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas... Olha só, é um número alto. ...convivem com um diagnóstico raro, né? E aí, quando a gente fala a nível mundial, são 300 milhões de pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam de um atendimento especializado, né, de multiprofissional, de uma reabilitação especializada. E aí, quando a gente fala de reabilitação, infelizmente, né, Aline, essas doenças, elas não têm cura. Mas pra muitas doenças, já existem terapias disponíveis. Inclusive, né, pra atrofia muscular espinhal, já existem algumas que são oferecidas, né, pelo SUS. Mas mesmo nos casos dessas que não têm alguma terapia já prevista, existem diversos atendimentos de suporte, né, fisioterapia, fonodiólogo, que podem ajudar, né, a amenizar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Até mesmo aqueles que têm um grande acometimento neurológico, né, Aline, a gente propiciar, né, um ambiente favorável, de estímulos favoráveis pra eles terem uma qualidade de vida é muito importante. Certo. E voltando a falar do Instituto, Aline, temos ações em comemoração, né, em fortalecer essa data das doenças raras? Com certeza. O mês de fevereiro é um mês que tem muitas ações que acontecem pra isso. No Instituto a gente tem um projeto que se chama Somos Todos Raros, que basicamente a gente tem uma espécie de palestra, diálogo, onde a gente leva o tema pra instituições que queiram nos receber, sejam empresas, escolas, outras instituições sociais, adaptando essa linguagem pra cada público. A gente tem uma parceria com a Lagem, que faz também esse trabalho dentro do ambiente acadêmico e leva a ciência pra fora da universidade. Isso é muito importante. E a gente também tem a iluminação dos prédios públicos, que o Berlândia abraçou, e isso já é o terceiro ano que a gente solicita a iluminação. Nesse ano, todos os prédios públicos que receberam as iluminações de LED vão ser iluminados. Então, hoje, essa semana, quando as pessoas virem, podem saber que isso é pra dar luz a essa causa. E a Universidade Federal de Berlândia também ilumina a reitoria. Então, vou aproveitar o gancho. Vou aproveitar o gancho. A gente tem imagens aqui da reitoria da Universidade Federal de Berlândia. Por favor, diretor, a gente pode verificar que, então, todos os dias da semana, cores diferentes vão estar sendo iluminadas ali, né, no prédio da reitoria, pra simbolizar essa data, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Muito bacana, viu? Muito. E esse é um movimento mundial, que acontece em mais de 60 países, e é justamente para dar luz a essa causa. Isso é muito legal. Parece pouco, mas representa muito. É uma representatividade grande, né, pra vocês, né? Acaba que isso é importante, muito importante. Muito importante. E aí eu falo também como vice-coordenadora da Liga Acadêmica de Genética Médica, que hoje é cadastrada na universidade como uma ação extensionista, como um programa. E nós fazemos diversas ações, né, de ensino, pesquisa e extensão. E nessas ações extensionistas, né, a gente busca criar, né, essa interação com a comunidade. E complementar a formação dos discentes, diferentes cursos de saúde, entendendo que é importante a gente dar esse retorno social, né, dentro de uma universidade pública, de uma forma acessível e com uma linguagem, né, que seja adequada pra toda a população. Que todo mundo possa entender, né? Exatamente. E nessa, em meio a essas ações, a gente teve o prazer de encontrar o Instituto Viva Iris e ter a oportunidade, né, de atuar como parceiros com eles em diversos projetos. E um deles é esse, né, projeto de conscientização das doenças raras. Somos todos raros. E aí, pensando nisso, né, e dar força a essa causa, nós entramos em contato com o nosso reitor e que nos atendeu prontamente pra ouvir as nossas ações e como é importante levantar essa causa, né, Aline? Com certeza. E aí, a Aline, né, teve uma ideia junto ao Instituto que é muito legal, que não é o primeiro ano que isso acontece, que ela faz um trabalho, que ela distribui bandeiras, né, Aline? Sim. Bandeiras inicialmente brancas pra diversos estabelecimentos, empresas, né, associações, universidades, pra falar um pouco sobre essa ação do Somos Todos Raros. E aí, né, Aline, simbolizando, né, a gente tem um símbolo aí dessa conscientização mundial, as mãos coloridas, porque as mãos são raras, né, quando a gente pensa em digitais, cada um tem a sua. Então, é uma forma de simbolizar, né, essas doenças raras. E aí, essas pessoas, após essa ação, né, essa palestra de conscientização, elas são convidadas, né, a contribuir com a conscientização dessa causa, colocando as suas mãos nessa bandeira, né, Aline? Isso. E todas essas bandeiras foram hasteadas no nosso bloquinho de carnaval que aconteceu no sábado, que é o bloco do Chulé Cheiroso. Porque em fevereiro, todo mundo quer falar de carnaval e a gente quer falar de doença rara. Então, a gente criou um bloco de carnaval que ele encerra, assim, com chave de ouro esse mês. Foi no dia 24, lá na Secretaria Municipal, no Centro Municipal de Cultura, junto com a biblioteca. E foi muito legal. Todas as bandeiras estavam expostas lá. A gente teve mais de 500 mãos carimbadas esse ano. Impacto muito significativo do projeto. Que bacana. Foi muito legal. Que bom, pessoal. Gente, eu agradeço, mais uma vez, a participação de vocês e por dar essas informações aqui. E é sempre importante a gente destacar, né, o que são as doenças raras para todo mundo ter esse entendimento e ter acesso a essas informações, né. Obrigado a vocês, mais uma vez, e uma boa noite. Obrigada. E a gente espera não só falar das doenças raras nessa data, mas também no decorrer do ano, né. Com certeza. Com certeza, precisamos. vamos lá. vamos lá. E aí